Os representantes do setor de turismo do estado estão no limite Após quase 90 dias sem qualquer atividade, sem renda, a situação é precária Principalmente para quem está na ponta, os pontos turísticos de Mato Grosso do Sul A única gordurinha que você tinha, você tem que sobreviver, você tem que comer Não são só funcionários registrados, tem toda uma outra cadeia que nos atende lá para baixo Que são diaristas, são guias de pesca, a fome está chegando, a fome Nós chegamos esses dias lá, tinha gente comendo fubá com água Cristina elenca algumas cidades turísticas que possibilitam alguma abertura e outras sem nada Cada ano não está sob decreto municipal de fechamento, Miranda está sob esse decreto Então nós estamos aguardando essa resolução do prefeito e pedimos essa abertura gradual Que é uma comunidade que vive muito de passeio de barco, dos hotéis fazenda, dessa natureza viva Corumpá já abriu gradualmente com algumas restrições O Bodoquena também está aguardando, apresentou os protocolos, mesmo protocolos que Miranda para a prefeitura Também está aguardando E bonito que você sabe, o prefeito acabou de autorizar esse decreto Que parece que vai reabrir a partir de 1º de junho e é um anseio de todo mundo A primeira grande luta é liberar gradualmente o setor com todos os protocolos de segurança Para que o sul-mato-grossense possa pegar a estrada e conhecer e visitar o estado Mas há outras grandes batalhas para o setor O presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagem de Mato Grosso do Sul Comenta que primeiro os financiamentos prometidos pelo governo federal não chegaram a nenhum empresário Depois, a suspensão contratual dos empregados, que são bancados por 90 dias pelo governo, está acabando Se não tivesse isso, com certeza, quase que praticamente 90% das empresas, que eu estou falando no segmento do turismo, tinham já fechado Não tinha como segurar essa questão E a gente está brigando agora para essa prorrogação Que isso se prorrogue por mais, ou pelo menos um mês, dois meses Isso conforme a gente está sentindo essa necessidade Outro fator que preocupa a Abave é imediato e no âmbito estadual A antecipação de feriados proposta pela OAB por conta do Covid-19 Aqui no estado, como a gente não está tendo tantos problemas A gente acredita que não é necessário essa antecipação Hoje a gente vai estar entregando para o governador esse documento Solicitando para que não sejam antecipados os feriados A gente vai estar entregando para que não sejam antecipados os feriados A gente vai estar entregando para que não sejam antecipados os feriados A gente vai estar entregando para que não sejam antecipados os feriados